Vamos repercutir os acidentes registrados na nossa região. Começamos pelo Nordeste Mineiro. Dez pessoas ficaram feridas em um acidente entre três veículos. O caso aconteceu na BR-418. É. É. Chamada de Estrada do Boi, ou Rodovia do Boi. É, Fantoni Peço. Já vi a imagem ali, é estrago, né, Fantoni? Bom dia pra você, meu amigo. Bom dia, Nicomédias. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, esse acidente aconteceu entre Serra dos Amorés e Nanuque. Como a gente costuma falar, né, Mineiro costuma falar, é um pé em Serra e outro pé em Nanuque. E envolvendo aí três veículos. Segundo informações, uma das possibilidades é que o automóvel e uma das caminhonetes tenham batido de frente e posteriormente atingido o terceiro veículo, que também é uma caminhonete. Evidentemente que as pessoas que estavam nesse automóvel aí, Nicomédias, tiveram ferimentos mais graves. Um passou por cirurgia e o outro, né, o outro passageiro, uma das pessoas passou por cirurgia e a outra pessoa que estava nesse automóvel está com suspeita de traumatismo craniano, está aguardando um atendimento mais especializado para confirmar esse diagnóstico. E no caso das outras vítimas que estavam nas caminhonetes, evidentemente por conta da estrutura do veículo, maior segurança, elas não tiveram ferimentos graves, inclusive duas nem precisaram de atendimento, mas foram relacionadas como pessoas vítimas de ferimentos ou pessoas atendidas encaminhadas ao hospital na cidade de Nanuque. Nicomédias, o comando da Polícia Militar Rodoviária, pede que as pessoas tenham mais cuidado, mais cautela em função do inverno, que vai começar daqui a pouco, conforme você diz, mas as temperaturas já despencaram. Essa região aí da 418 é uma região de muito frio, então a formação, às vezes, daquela fumaça que fica na pista que a gente não consegue enxergar, às vezes nem o final do farol, então as pessoas têm que prestar atenção nesses detalhes. E evidentemente que as condições de veículo, a pista nesse trecho aí é considerada de bom estado de conservação, mas a Polícia Militar Rodoviária está fazendo um estudo mais detalhado a respeito desse acidente, Nicomédias. É um estrago, né, Fó Antônio? É um estrago, né? Essa questão da visibilidade da via, mas também tem a questão do cuidado com o veículo, né? Tem que ficar esperto com a manutenção do veículo no dia. O tal do manejo do sono, né, Fó Antônio? O manejo do sono, o condutor, eu tenho o hábito de viajar à noite, eu gosto de viajar à noite toda, me sinto melhor dirigindo à noite, mas você tem que estar com sono em dia, né? Se o sono estiver desregulado, aí a pessoa sente, ó, você vê que o acidente foi à noite, ó. Aí, ó. Aí, ultrapassagem, dependendo do ponto que você faz ultrapassagem, é tudo, são fatores que vão deixando as rodovias que já são perigosas, ainda muito mais, né? Porque a 418 é constantemente Fó Antônio. É raro uma semana que o Fó Antônio não chega junto aqui contando de algo que se passou. Na 418, desde que eu estou aqui, é raro. Eu diria raríssimo. Fó Antônio sempre está falando, Nicomédias, 418. Estrada do Boi, Nicomédias, 418. Rodovia do Boi, olha como é que fica. A gente poderia estar falando aqui, nós estamos falando de 10 pessoas que foram encaminhadas para o hospital, mas poderíamos estar falando aqui de 10 famílias que estavam sentidas por perda dos seus entes queridos. Era daqui pra ali, né? Tá dado o recado? Obrigado, viu, Fó Antônio?